Pode ser agora, lá vem o Bolsonaro na área! Gol! Para dar continuidade às reportagens sobre as escolinhas de futebol em Itapetinga, o Itapetinga News exibirá nesta matéria as filosofias, técnicas e testemunhos de uma das escolinhas mais novas da cidade. Porém, já possui um conceito de uma grande fábrica de atletas. Estamos falando da escolinha de futebol, aqui se faz atleta! Música Os agricultores se dividem para dar melhores assistências aos futuros atletas. As técnicas são devidamente colocadas em cada fase conforme a categoria. E ainda conta com professores que tiveram experiências como ex-atletas amadores e até mesmo profissionais. Música A gente tem três categorias, tem a dente de leite, tem a mirim e a pré-mirim. Então cada uma tem a filosofia de trabalho. A dente de leite são garotos de 5 a 7 anos. Então a gente tem que ter um cuidado maior, porque os pais tem a confiança de deixar com a gente. A gente tem a estrutura que o ITC está dando para a gente, a estrutura fechada. Então a escolinha da gente tem esse apoio. Do domínio de bola, do passe longo, passe curto, né? O posicionamento em campo, guardar a posição, né? Ser polivalente. Opa, preciso de um goleiro, tá aqui, tô aqui, preciso de um zagueiro, preciso... entendeu? Então isso é o que a gente espera na realidade desses moleques, desses garotos. Música A principal preocupação da escolinha é manter efetivo o lado social e interativo dos alunos, formando assim muito mais do que atletas. Música Tudo que a gente aprendeu no dia a dia era uma motivação a mais para a gente continuar sonhando a chegar ao profissional, a chegar a ser um jogador profissional de futebol. Acho que faz parte do trabalho da gente cobrar isso também, a parte social, a parte do estúdio, não só o futebol. A gente cobra, sempre estava perguntando como está o andamento na escola, quando chegar por dia prova mesmo, perguntam aí, fizeram prova, como foi. Valorizando o tempo precioso desses alunos, as escolinhas cumprem um papel importante na preparação de uma sociedade, onde valoriza o esporte, mantendo a garotada distante dos perigos que as ruas oferecem. Todos sabem que algumas horas das tardes podem fazer uma enorme diferença no futuro. Música Não adianta só vir jogar bola. Tem também, tem uma disciplina na escola, tem uma nota boa, né? Para mais jogar bola na rua, meu moleque, por exemplo, ele joga muita bola na rua. Então está trazendo alguns problemas lá na rua, né? O pato de portão, quebra-fio, fio elétrico, entendeu? Então eu prefiro mil vezes, ele vem para a escolinha, ele joga aqui, onde ele pode aprender mais, ter contato com outras crianças, né? Do que ficar jogando na rua. Eu notei uma diferença muito boa, né? Em relação à convivência comigo e com a minha esposa, com a família em geral, né? Porque, querendo ou não, traz o benefício de respeito mútuo, né? Respeito para com os colegas aqui. Seria bom ir e tirar muitas crianças, não só daqui. A gente tem visto histórias aí de escolinhas aí e tem tirado muita criança da droga. Hoje em dia, criança só quer saber de usar. É, algumas crianças caem para o mundo da droga. É a escolinha, né? A escolinha traz essas crianças, né? Para a escola. Foi muito bom, porque às vezes a criança não pode ficar sozinha, só ali para... É bom ir lá na escolinha, o grupo é unido, o time é forte, o menino da gente é bem unido, é fácil. Os professores ensinam bem a gente, o professor, inclusive, o ex-professor físico da seleção de tapetinhas ajuda a gente nos físicos aí. É bom jogar aqui na escolinha, o campo é bom, a gente tem o clube patinar, isso aí, nós jogamos campeonato. E a escolinha que é boa, tem o mirinho, o pré-mirinho, os pequenininhos, o infantil acabou, mas a gente vai tentar levar o time da escolinha para frente. Eu quero ser um atleta, jogar no Santos, fazer muito gol, essa escolinha é muito boa, faz atleta, faz muito atletismo. Tem o professor Neca que faz físico, é de gato, todo mundo aqui, tem um bocado de professor. Tudo começou aqui, como eu falei, graças a essa base que eu tive aqui em Tapetinga, daqui eu fui sair para o Bahia, depois, naquela troca do diretor do Bahia para o Vitória, fui para o Vitória. Consegui chegar o profissional do Vitória, sendo revelação do campeonato baiano, ainda com idade de júnior, mas tudo isso com aquela base, aquela base daqui em Tapetinha. Renascendo esse projeto de novo, porque esse projeto já vinha dentro da escolinha, tinha acabado, da escolinha do clube, aí nós retornamos esse projeto dentro do clube, junto com os meninos aí, com a ideia deles, e só tem crescido. E o áudio é a menina mil! Ainda é que é isso! Ainda é que é isso! E aí